Eu tenho um objetivo na vida, meu objetivo é ser aquilo que as pessoas disseram que eu não seria capaz de ser. Quando eu era criança, me disseram muitas coisas a respeito do que eu devia ser, e principalmente sobre o que eu não deveria ser. Meu objetivo aqui é provar um ponto, não que eu me importe com a opinião de quem disse que eu deveria ser médico ou engenheiro, ou que eu queira provar algo pra eles, até porque eles já morreram. Mas eu desejo provar pra mim que eu posso ser aquilo que eu quiser. E sim, isso é um clichê, seja aquilo que você quer ser. Olha esse lugar, ser hoje aquilo que você queria ser quando criança. Quando somos crianças, sonhamos alto com uma vida incrível, mas não temos recursos para alcançá-la. Aí quando nos tornamos adultos, passamos a ter os recursos, mas não temos a coragem. O que eu quero dizer é que agora eu tenho recursos. Quando eu falo recursos, eu estou falando da autonomia que eu tenho sobre a minha grana e sobre como eu vou investir ela. E também a consciência de que meus sonhos não são a ilusão de uma criança que não sabe nada da vida. Eu sei como que o mundo é, e por isso mesmo eu escolho me manter o mais longe possível de tudo isso que me jogaram goela abaixo. Eu acredito que muitas pessoas que estão chegando aos 18 anos hoje, entrando numa faculdade qualquer com o único objetivo de ganhar dinheiro, gostariam de estar fazendo outra coisa da vida. Mas eles têm medo das consequências. Eu digo, seja aquilo que você quer ser, não aquilo que esperam que você seja. Muito bonito aqui. Olha esses cactos. Eu pensava que cactos só tinham no deserto. E eles estão aqui no litoral, de frente para o mar. E eles estão aqui no deserto. É comum o ser humano se dedicar hoje para alcançar paz no futuro. A gente aprendeu dessa maneira, a se preocupar com o futuro e ignorar o presente. Porque supostamente lá no fim você terá felicidade e paz de espírito. Isso é um pouco desagradável, porque eu deveria me preocupar tanto com o fim da vida e ignorar todos os anos que eu estou vivendo agora. Eu não quero o final feliz. Eu quero ser feliz a vida inteira. Esse daqui é o nosso canal no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.